E aí galera, beleza? Hoje é sexta-feira, hoje é dia do trabalho. E nesse dia do trabalho, meu querido Kiabo, nada melhor do que não trabalhar. Lógico, rapaz. Então trabalhar do jeito que a gente trabalha aqui, que é o melhor trabalho do mundo. Diz aí. Ah, cara, cara, cara. Bom, vamos começar aqui, como sempre, o nosso programa vem no e-mailzinho nosso aqui. A gente está com um probleminha aqui na conexão, o e-mail não está vindo, né? Ah, rapaz, para de enganar as pessoas aí, você não está com o computador nada aí. Que pena, vai para o diretor, depois eu boto uma arte aqui. Você deu um problema aqui no nosso e-mail, mas enfim, o programa vai continuando, a coisa é assim. Vamos ver agora, nessa sexta-feira, dia do trabalho, a gente vai mostrar os melhores momentos dessa semana, aquelas cenas que não entraram durante a semana. Até mais, galera, valeu. É, rapaz, essa semana os caras iam botar aquela nossa treta lá, não é? Opa, ninguém está mandando uma mensagem. Vamos logo começando o nosso programa, logo com o e-mail que nos chega aqui do Edmundo. Edmundo mora em São Paulo e diz o seguinte, Marcelo, queria muito ver você fazendo a comemoração de um gol. Como seria a comemoração de um gol? Vamos lá. Olha aí, o pessoal na área, puxando a camisa, a bola cruzada na área. Cabeçada, gol! Gol! Tiago Suelen! Tiago, p***! No, p***! Gol! Aí! Rapaz, que loucura! Caiu imitando um gol. Caiu o seu ponto ali. Caiu o negócio aqui. Pega o ponto ali. Foi um golasso, hein? Foi um golasso. Você gostou do gol, hein? Foi um golasso, foi um golasso. É, meu Deus, é Tiago, o gol! Que, meu Tiago, o Diago, o Enix? Aliás, jogador... Baneiro, maneiro aquele cara que faz assim, aquele cara que faz assim, ó. Isso aí. Rola muito isso, né? Estão dizendo por aí que ninguém achou o Messias, mas nós, do 15 minutos, sim, nós achamos o Messias. Tem a foto dele aí, na tela agora. Tá aí, o Messias, que tá jogando na lateral esquerda do Baraunas. E ele que não foi achado ainda, mas quando ele foi descoberto, ó, esperem o Messias. Tá aí. A gente é classe média, mas é feliz. Ah, rapaz, que nada, faz parte do processo. Essa música é demais do Silvio, hein, cara? Gostou? É legal, é legal. É muito legal. Então, festejem aí na sua cidade. A galera dança bem, hein? A galera aí. A galera dança bem, hein? Quer ver? É, Muxa Biba, adora. Dança aí, ó, dança aí. E o Xalobam, Muxa Biba, assim, muito legal. E fala, a pessoa fala também. Fala também, os caras falam também. Olha, que legal. O Jô tava com a Paulinha em Ipanema, ela entrou na água, né? Ah, a gente tava na praia, aí, meu, biquíni branco, biquíni branco, será? Ah, meu, biquíni branco é complicado, né? Agora tem outra coisa também, que assim, a gente tava pensando, quais são as chances que você tem de perder um milhão de reais? Como se perde um milhão de reais? A primeira opção é mais ou menos assim. Cadê minha maleta? Cadê a borra? Cadê minha maleta? Ah, aquela maleta preta lá? Cadê minha maleta? Essa é a primeira, né? Primeira opção. Primeira opção é você perder um milhão de reais. A segunda opção que você perdeu um milhão de reais é a seguinte. Alô? Oi? O quê? Perdemos um milhão de reais? Hum, que chato. Tá bom, tchau, tchau. Ô, James, por favor, quanto ganhamos hoje traficando armas? 217 milhões? Olha, isso me preocupa, é muito pouco, hein? Agora, antes de falar disso, eu queria ver o seguinte. O que quer dizer calypso, né? Já que não é um lubrificante, nem um nada disso, nem um biscoito. Calypso, na verdade, vem da mitologia grega e era a ninfa do mar. A ninfa do mar, Calypso. Ó, que delícia. E ela, a todo momento, ela tentava seduzir Ulisses. Guimarães, será? Ulisses? No mar? Talvez. É, no Calypso, passava os dias tecendo, tentava seduzir Ulisses, mas Ulisses nunca cedeu a sedução. Afinal de contas, você tá morto, né? Então, como é que o cara vai seduzir, né? É impressionante. Agora, os filhos mais importantes de Calypso são Alzon, Nausito, quer dizer, eles já dão o nome brega certo, e Latino. Ah, grande Nausito, grande lenda e grande mártir do rock'n'roll, Nausito. Nausito ali. Quero ter que... Já disse, já disse. Incrível isso, né? Engraçado é que não tem, tipo, não tem nenhum povo interessante que fazia coisas interessantes, né? Tipo, hábitos da hora, tipo... Bom, eu sou descendente dos fanfárrios, que habitavam a região da fanfárria, e a tradição ancestral dos fanfárrios é que a gente bebia desde o nascer do sol até o pôr do sol. Eu estou seguindo essa tradição. Esse lápis na bebida representa o saber do povo, e todo final de noite nós beijamos e fazemos amor com mulheres desconhecidas, representando a liberdade, ó. Eu tenho que... Ninguém, ninguém tem um povo legal assim. É, rapaz, pô. Ninguém é descendente dos fanfárrios, pra fazer uma coisa ali. Outra que é demais é Pica-Pau Maluco, também da banda da Lourinha, que é uma letra sem noção, sem nenhum. Isso não é normal, será que é bem ou mal? Deram uma cacetada no pobre do pica-pau. Não deu pra acreditar naquilo que eu vi. Depois da cacetada, o pica-pau desmiolado começou a sorrir. Agora, claro, esse pica-pau é doido, né? Então por isso que a letra diz o seguinte. Ele é maluco, o pica-pau ele é maluco. Ele não para de sorrir. E a garotada muito doida na estrada, de noite em disparada, procurando por aí. E o pica-pau de longe só observava lá de cima. Ele gostava e começava a sorrir. Tá procurando droga, vendo só. E a garotada muito doida na estrada, de noite procurando por aí. E o pica-pau de longe só observava lá de cima. Ah, rapaz, toma cuidado com essas músicas aí que vai ser assassinada. Tem droga aí na parada. É, verdade, verdade. E a última que é maravilhosa, da banda da Lourinha, também chamada Gata Fashion, que ia dizer assim, batendo foto, foto, ela não perde um segundo. Foto, foto, se acha o centro do mundo. Gosta tanto de foto que faz pose pra relâmpago. Ela se considera uma tal de Sharon Stone. Olha que bonito isso, né? Olha aí, o cara não tocou o A's nem nada. Pera aí, bicho. Ó, como brasileiro de cara de pau, a gente tem que arranjar justificativas pros nossos feriados. Então o cara chega assim. Bom, nós brasileiros temos um ritual de feriado muito interessante. Quando chega o feriado, nós ficamos parados no trânsito, que é pra representar todo esse pensamento nosso, né, de tranquilidade. Depois, tem também um ritual muito interessante, que é o da propina. Se papai tiver sem o documento, ele oferece, né, um dote para o policial, 10 reais, um cafezinho, um croquete, um relógio, o que for. Né, que é pra reconhecer o talento da pátria mãe. E depois, nós entramos no nosso hotel com um pé cheio de areia, pra lembrar o litoral brasileiro, e fazemos amor com uma desconhecida, que é pra lembrar exatamente isso, né, essa coisa da liberdade, da vida. Brasil e Oxum e Migalê. Agora, também tem o seguinte, na verdade, o Moisés abriu o mar vermelho, tinha uma pessoa se afogando, lá, socorro, socorro, peraí, peraí, bateu o cajado. E o mar abriu, quer dizer, foi pra salvar a criança. Que loucura, rapaz. Mas não salvou, não. Quando ele abriu o mar, a enxurrada veio assim, a criança foi uma coisa horrível. Então quer dizer que a mulher desse cara aí, quando ela tá naqueles dias lá, ele resolve o problema, então, né? Vamos pro intervalo que eu respondo a pergunta dele aqui fora do ar. E aí E aí E aí E aí